Salve, salve, galera! No nosso projeto aqui de dicas finais para a prova da maestratura, eu chego agora para trazer as últimas três dicas. Nossa primeira aula foram duas dicas, na segunda aula mais duas dicas, totalizando quatro. Na nossa terceira aula foram três dicas, nós chegamos aí a sete. E agora mais três dicas para fecharmos as dez dicas para a prova da maestratura. A ideia é que a gente, claro, tente acertar uma resposta. Não é fácil acertar, a gente se esforça, mas nem sempre é possível. Claro que a gente busca sempre aqui um pouco de sorte, né? Mas claro, tem um pouco de técnica também com as estatísticas das provas anteriores. Mas sem mais delongas, não vamos perder tempo. Vamos lá para a dica de número um desse nosso último encontro pré-magistratura. A dica de número um, a gente vai lá para a Constituição, artigo 145, inciso 3 da Constituição, para tratar da figura da contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria está prevista no artigo 146, inciso 3 da Constituição, combinado com o artigo 81 do CTN e decreto 195 de 67. Lembre-se, o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. A contribuição de melhoria não poderá ser cobrada na hipótese de um serviço público, mas somente no caso de obra, e desde que haja valorização do imóvel do particular. Se não houver a valorização, a cobrança será indevida. Eu sempre brinco dizendo que não existe contribuição de pioria no nosso ordenamento jurídico. Somente a contribuição de melhoria. Somente a contribuição de melhoria. Lembre-se, a contribuição de melhoria somente incidirá se houver a valorização do imóvel do particular. Imóvel público, caso seja valorizado, não será fato gerador da contribuição de melhoria, pois o decreto 195 de 67 é muito claro, no sentido de que a contribuição de melhoria somente incidirá na valorização dos imóveis privados, e uma vez públicos, não podem ser considerados fatos geradores de contribuição de melhoria. Não se trata de uma imunidade, não se trata de uma imunidade, mas sim de uma simples hipótese de não incidência desse tributo, ok? E lembre-se, a contribuição de melhoria tem dois limites, dois limites. O limite global, que é o montante total gasto na obra, e o limite individual, que é a valorização aproveitada por cada particular. Limite global, que é o montante gasto e limite individual, que é a valorização aproveitada por cada particular. Se não houver valorização, não pode haver a cobrança, assim como o Estado, lá para o censo, que a contribuição de melhoria é um tributo de competência comum, assim como o Estado não poderá cobrar um centavo a mais daquilo que efetivamente gastou naquela obra, ok? Então lembre-se do fato de que a dor, lembre-se dos objetivos, que você tem a resposta da questão que envolve a contribuição de melhoria, ok? Eu acho um assunto muito interessante, cai muito pouco, e quando cai muita gente boa acaba errando, exatamente porque não dá a atenção devida, ok? Toca o nosso barquinho, toca o nosso barquinho, a gente vai lá no CTN, lá no Código Tributário Nacional, para trazer mais uma dica que eu particularmente acho muito relevante para a prova. Quem é o sujeito passivo da relação jurídica tributária? O sujeito passivo pode ser tanto o contribuinte quanto o responsável. A diferença é que o contribuinte é aquele que pratica o fato gerador da obrigação tributária. O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador da obrigação tributária, enquanto o responsável é aquele que a lei determina como tal. Responsável é aquele que a lei determina como tal. A única fonte da responsabilidade tributária é a lei. A única fonte da responsabilidade tributária é a lei. E é por isso que você tem que lembrar do artigo 123 na sua prova, no sentido de que os contratos particulares não podem ser opostos ao fisco. Os contratos particulares não podem ser opostos ao fisco. Em outras palavras, se você leva um contrato, por exemplo, com o locatário de um imóvel de minha propriedade, dizendo que ele vai pagar o IPTU, Caso o IPTU não seja pago, a execução fiscal será promovida contra mim. Por quê? Porque eu sou o proprietário do imóvel e a cláusula contratual não produz nenhum efeito perante o fisco, uma vez contratos particulares não podem ser opostos ao fisco. E a única fonte da responsabilidade é a lei. Ok? Nós já sabemos que não pode haver mais de um credor do mesmo tributo. O direito tributário brasileiro não admite a figura da bitributação, que acontece quando dois entes cobram tributos idênticos sobre o mesmo fato gerador. Todavia, é importante lembrar que o direito tributário admite, sim, a solidariedade passiva, regulamentada nos artigos 124 e 125 do CTN. A solidariedade passiva é 100% possível em matéria tributária. E lá fica muito claro, muito claro mesmo, a figura da solidariedade passiva, que pode acontecer quando há interesse comum ou quando há lei determinar. O interesse comum é muito fácil a identificação. Digamos que eu e você, que está aí me ouvindo, a gente que está me vendo, que a gente compre um imóvel em sociedade, em condomínio. Nós temos um imóvel em condomínio. Eu não pago IPTU. O fisco pode cobrar o IPTU de você? Pode. Integralmente. Sabe por quê? Porque há uma solidariedade. Há um interesse comum. Se o IPTU não for pago, quem perderá o imóvel? Eu e você. Então, em razão desse interesse comum, nós temos uma solidariedade passiva em matéria tributária. Solidariedade passiva. O que acontece com força da lei ou pelo interesse comum. Lembre-se. Essa solidariedade, por exemplo, não se aplica no caso de grupo econômico. Posicionamento pacífico no STJ. Se eu tenho uma empresa controladora e duas empresas controladas, o fisco não pode cobrar a dívida de uma de outra empresa. Não há interesse comum. Ela tem uma mesma controladora, mas ela não tem interesse comum no fato tirador. Diferente do caso do condomínio. Importante lembrar que caso seja concedida uma isenção individual, ela não se estende ao co-obrigado. Fácil, não é? Muito molezinho. Bom, então agora a gente parte para a nossa terceira dica e última dica para a prova da magistratura. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. aberta a sua cabeça aí para o mundo do conhecimento. Mas vamos lá. A nossa última dica para a prova da magistratura abrange as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O rol das causas de suspensão da exigibilidade do crédito está previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional e é um rol taxativo. É um rol taxativo por conta do artigo 111, inciso 1 do CTM. Esse rol impede a execução fiscal, mas ele não impede o lançamento. O fiscal não fica impedido de lançar, ele tem que lançar com ressalvo de cobrança. Por quê? Porque o lançamento não se interrompe, o prazo para o lançamento não se interrompe e não se suspende. É o prazo decadencial em matéria tributária. Prazo esse, que tem a sua regra geral, no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Então, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito, o fisco fica impedido de cobrar e não impedido de lançar, ok? E o rol do artigo 151 é um rol taxativo. Chamo a atenção, por inciso 1, que fala da moratória. Cuidado. Moratória não é inadimplemento. Moratória é dilação do prazo para o pagamento. Uma vez concedida a moratória, uma vez concedida a moratória, o indivíduo tem um prazo postergado. Lembre-se, a moratória em caráter geral beneficia todos que decorrem da lei, enquanto a moratória em caráter individual tem previsão legal, mas ela é efetivada em cada caso, por despacho da autoridade administrativa. Cuidado com isso. Molezinha? Fácil? Calma. E o depósito? Contravelmente é obrigado a depositar? Não. O depósito é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, é um direito do contribuinte e não um dever. Nem na esfera administrativa, súmula vinculante 21 do STF, nem na esfera judicial, súmula vinculante 28. Em nenhuma dessas hipóteses, o indivíduo será obrigado a depositar. Mas se ele quiser suspender a exigibilidade do crédito, ele pode suspender. Com depósito integral e em dinheiro. Súmula 112 do STJ. Molezinha, né? Fácil. Bom, essas são as dicas para a prova da maestratura. Eu queria agradecer a sua audiência, o seu carinho. Eu queria agradecer o pessoal que deixou o seu like, gastou o seu tempo aqui assistindo as aulas. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. E torço para que você esteja já na segunda fase da maestratura o mais breve possível. Vá atrás do seu sonho. Não tem como deixar de buscar os nossos objetivos. Vá sempre. E acredite em você, porque você vai atingir o seu objetivo. Um beijo. Boa prova, galera.